Monarque bancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. E para quem não percebeu, a ação já começou. Decidiu jogar pela ponta. Chico. Negueba. Pedrinho. Chegou na marcação e recuperou a bola. Fabinho. Rafael Thierry. Zé Roberto. Negueba. O time tocou demais a bola, mas não apareceu ninguém para tentar chutar no gol. Rafael Thierry. Pedrinho. 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 Vai mandar a bola direto para o ataque. Luzamento. Ele mandou a bola para a frente. Abriu o jogo pela ponta. Fabinho. Fabinho.